Eu vi um menino correndo Eu vi o tempo Um campo ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no rio e acho E acho que nunca irei O sol que ainda briga na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para e nem tanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É o tempo É o tempo, é a estrada, é o pé e é o show Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale um caminho sob o sol e o sol Sobre a estrada é o sol Sobre a estrada é o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Eu vi, nós estamos falando Por isso essa voz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá